Música Fala galera youtuber, aqui me falou o Wally E mais um vídeo aqui pra vocês Bom, eu já ia pedir pra vocês aí Deixem o meu like Não deixar de se inscrever no canal Se você for novo E galera, tem um discord aí No link na descrição Entre no discord ali E bom, é isso aí Vamos continuar aí Na nossa série de tutoriais Beleza? Bom galera, chegamos agora Na parte mais interessante do mod Que é agora que começa a entrar A circuitos elétricos Pra utilizar todas essas coisas aqui Que foram ditas, tá? Bom, explicadas na verdade Bom galera Eu vou entrar aqui no seguinte Nós temos aqui interruptores Beleza? Nada mais é que o que você já conhece Clec clec, né? Pum Liguei a luz aqui Nós temos o de Baixa tensão Alta tensão Alta tensão, não Média tensão Alta tensão E very Extrema alta tensão Beleza? Nós temos aqui galera O nosso contador de energia Nós temos o básico Que é o seguinte Nós podemos colocar aqui Uma senha Então vocês digitam aqui uma senha Por exemplo Dois E carrega Quando vocês saírem e entrarem Vocês não tem mais acesso ao Ao componente Então eu só venho aqui por a senha E retrasse Tá? E vocês colocaram aqui Vocês também podem tirar a senha Que é assim Pronto Beleza? Então aqui galera O medidor galera Ele funciona como interruptor Então você pode deixar ali ligado Ou desligado Tá? Vou mostrar aqui Tá vendo? Acendeu a luz E nós temos o seguinte Galera Aqui nós temos a entrada de energia Tá? Que a gente pode setar um valor já Fixo Então por exemplo aqui Eu vou desligar isso aqui Vou colocar Por exemplo Mil E a gente já começa com mil Aqui Ué Ah pronto E no caso aqui Eu setei com mil Quilojoules Ok? Vocês vão ver aqui Que vai chegar a mil e Pum Tá vendo? Chegou a mil aí Quilojoules Porque Eu já setei Então quer dizer que tipo Essa energia já tá setada Já tá setada ou não? Eu setei o relógio Tá? Eu coloquei um número que eu queria Por exemplo Eu vou colocar 10 Setar No caso vai diminuir Até 10 Ok? Ahn Beleza Nós podemos setar Temo ir pra zero No caso eu vou setar aqui Cetei pra zero E nós temos Restart Contagem Tá? Que esse aqui é do tempo Mas esse aqui Não marca tempo Aqui Esse é o básico Não marca tempo Ok? Aqui a gente podia mudar A escala Também não pode Por causa que esse é o básico E nós temos aqui Galera Esse aqui Que é o É É o modo Tá? De contagem Que ele vai contar Do vermelho Para o azul Ou então ao contrário Do azul Para o vermelho Ok? O que é isso aqui Azul e vermelho? Nós temos aqui Uma ponta vermelha E embaixo Nós temos uma ponta azul Galera A contagem De energia É o fluxo É o fluxo de corrente Então se a corrente Estiver vindo daqui Para cima A contagem vai ser daqui Do jeito que está Azul Para o vermelho Então Para ela ser positiva Vocês vão ver aqui Eu vou ligar Ela está sendo uma energia positiva Tá? Se vocês quiserem ao contrário Vocês podem clicar aqui Mudar o modo de contagem Do vermelho para o azul E agora vai ficar com uma contagem negativa Fica vendo? Ok? Então vocês conseguem mudar aí O fluxo que você quer Isso varia galera Da função que você quer Se você quer que conta negativamente Ou quer que conta positivamente Isso varia aí Do que você está pretendendo fazer Galera A única diferença do avançado Desses potências que eu falei É que você tem escala De dia E de Energia Joules E você também tem o tempo Que a gente pode citar aqui O tempo E a gente tem o marcador De tempo aqui Nós temos em Horas e em dia Ok? Enquanto o Joules Nós temos em Quilo Joules Mega Joules Gigajoules Ou Joules Ok? Basicamente é essa Diferença aí Hum... Certo Galera Agora vamos falar sobre Dispositivo de segurança Tá? Nós temos aqui galera O... O fusível E para colocar esse fusível Nós somos fusíveis De várias tensões Que você já sabe Baixa, média, alta E extrema, alta E eles tem a mesma característica O que acontece com o fusível E qual que é a propriedade dele Esse sistema de segurança Quando passar uma corrente Muito alta O fusível queima E impede que a gente queime Por exemplo Uma lâmpada Ou então A máquina exploda Então ele funciona Com a corrente Por exemplo Você vai ver aqui Ele não mostra aqui As informações Mas a gente pegar Um cabo de Baixa tensão A gente vai ver Que ela tem uma corrente De 20 Ampere Se passar de 20 Ampere Claro galera Que tem uma tolerância Eu posso passar Sei lá De 23 Ampere Passou muito A corrente O fusível Queima E impede Que o aparelho Queime Ok? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar O fusível E vão Clicar no botão direito E vocês colocam Quando você coloca O fusível Ele já fecha Aqui o circuito E a gente pode acender A nossa lâmpada Se de repente Queimou galera Ele vai ter Essa textura aqui Deixa eu tirar Esse fusível aqui Clicar no botão direito E vou colocar o queimado Galera O queimado Se vocês verem A diferença Esse tem uma bolinha Vermelha E o queimado É a bolinha vermelha Que simplesmente some Porque ela queimou Beleza? E também Tá vendo que Ele não acende o circuito Ok? Então é pra isso Que serve o fusível Tá? É o sistema de segurança Queimou Você vem aqui Clica no direito E troca o fusível Nós temos um sistema de segurança Galera Um disjuntor Que ele é bem Bem mais Novo do que esse aqui Tá? Esse aqui é antigo já É Mas o pessoal do mod Também adicionou Que é o seguinte galera Vocês vêm aqui E seta uma tensão De zero A mínima tensão Que pode passar E a máxima tensão Se passar de 200 Galera O disjuntor Abre e deixa de passar energia Ok? E também você É obrigado a colocar um cabo Tá? E esse cabo Pega a propriedade Do fusível Então por exemplo O média voltagem Passa 10 ampere Quer dizer que se passar Mais de 10 ampere Esse cabo queima E aí o circuito Não funciona mais E nós temos aí Um dispositivo de segurança Ok? Então vocês vêm aqui Switching off Switch on Então a gente pode Deixar ligado Assim que acontecer Alguma coisa É Passar uma tensão Muito alta Isso aqui desliga E faz a segurança Do circuito Galera Diferências Entre esse sistema E esse sistema Esse Só protege Contra sobrecarga Muita corrente Enquanto esse Protege de corrente E de Sobretensão Beleza? Bom Agora galera Nós vamos entrar Nos componentes Hum É Como eu posso dizer Agora a gente vai começar A entrar em componente elétrico Pra poder a gente Ter uma função Tá? Eu vou entrar aqui galera Em diodo Nós temos diodo De 25 ampere Nós temos diodos De 10 amperes Na verdade Esses dois estão iguais Eu não sei porquê Esse aqui É de 20 Então esse aqui Vai Esse Pronto Na verdade Estava certo Mas bom Vamos deixar aqui É Deixa eu virar ele Aqui Bom galera Nós temos aqui O diodo De 25 ampere De 10 amperes E de É Sinal Tá? Esse sinal É Bom galera Os diodos Não se trabalham Com tensão Então tipo Ele pode trabalhar Com qualquer tensão De zero A infinito Por assim dizer Tem uma Tem uma Calibração Uma calibração Não Tem o nominal dele Mas no mod Não fala Ok? Porque a gente não tem Também tensões Muito altas Infinitas Aí É Bom Como é que ele trabalha Ele é regulado Por corrente Então o sistema Que passa De 25 ampere Para baixo Trabalha com esse Esse aqui Trabalha de 10 amperes E esse é de sinal Tá? Como é que ele funciona Galera? Vocês estão vendo Que tem essa faixinha branca Se eu girar O diodo A energia Que passa Daqui pra cá O fluxo Daqui pra cá Vai acender a lâmpada Mas Se eu inverter O diodo Vocês vão ver Que ele não passa Corrente Beleza? Ele passa tensão Mas não passa corrente A Ali é corrente Eu vou inverter de volta Ó E vou medir Tá vendo que agora Passa uma corrente 30 miliampere Ok? Mesma coisa Que funciona pra esse aqui Tá? Fechado Aberto Fechado Aberto Beleza? Agora galera Uma coisa que eu queria explicar Pra vocês é o seguinte O de sinal Também era pra funcionar assim Mas Olha só Passando sinal E Passando sinal Também Então assim Temos um bug aqui Eu já reportei Pro criador do mod E eles vão resolver isso aí Beleza? Bom galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi um pouquinho mais comprido É O próximo estruturais São bem mais interessantes E bem mais complexos Então qualquer dúvida Deixem nos comentários Não esqueçam Se vocês se inscrever E aí compartilhem A série aí galera Pro pessoal Que gosta desse mod Pro pessoal saber Que existe explicação Desse mod Tão complexo E tão Legal De se jogar Beleza? Então é isso aí Valeu Falou E aí Tchau 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 Tchau